Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho no céu Vocês querem essa música? Então vamo nessa Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de marroqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela da senhora Três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora tá Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho no céu Vai me desculpando a ousadinha Me perdoe o troide de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás É na hora da novela que a senhora gostou Faz três dias que eu mudo o jeito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E o que? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que despeitou o jogo para o meu céu Agora eu quero ouvir só vocês Bem bonito Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Menina! Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E o que? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que despeitou o jogo para o meu céu Que despeitou o jogo para o meu céu E o que? Não é um desenho no céu